Salve galera ligada no canal, viajando comigo aqui você fala Pau do Rio do Rio do Rio do Rio Presento pra vocês viação Rio Doce, fazendo a linha Rio de Janeiro para São Paulo galera Eu falei São Paulo, partindo do terminal Novo Rio hein galera Pensou em Sampa, capital paulista, viajando São Rio Doce galera Bora comigo, vamos embora, partiu Sampa Tem aqui do terminal no rodoviário Novo Rio, ônibus super confortável Modelo HD, com mil truncado e com mil toco galera E vem aí os novos ônibus modelo 2024 pra essa linha galera E vem comigo aqui no Viajando com Paulo Eduardo galera Fique ligado no meu canal no Youtube galera E no Instagram é só digitar Viajando com Paulo Eduardo E você está comigo, partindo de Sampa galera Viagem super confortável, com o melhor preço do trecho Ônibus com Wi-Fi e água mineral grátis galera É com a Viajando Rio Doce galera E já estamos em Sampa, aquele abraço pra vocês Aquele abraço pra vocês É o Viajando Rio do Rio de Janeiro São Paulo É com a Viajando Rio Doce galera E vem os novos ônibus 2024 pra essa linha galera E vem os novos ônibus E vem os novos ônibus